Sete meses, sete meses do que? Dela tentando convencer, tá fazendo grama, que sete meses o que mano, sete meses, madame nunca errou, o cachorro é um chihuahua, personalidade do chihuahua, dramático, mimado, personalidade da madame, mesma coisa, então o cachorro se identifica muito com o dono, não acredite, ela é atriz ainda, vocês vão acreditar nesse papinho aí, sério mesmo, mas é cara, o adestrador falou isso, que a personalidade do chihuahua é mimado e... Vocês viram nessa porra, não foi só eu que vi isso, mano por favor, fala que vocês viram, mano vocês viram, vocês viram, vocês viram, Alguém vai dormir no sofá, o Miguel, se ele ficar fazendo cocô na casa, mano, o barulho foi esse, mano, eu não quero entrar aqui, não, eu não quero entrar aqui e ser mordido pelo bicho, velho, Nossa, fazia tempo que eu não falava isso, viu, Nossa, fazia tempo que eu não falava isso, viu, Não de um jeito tão genuíno, A quem interessar, Possa, vocês não podem tratar a gente assim, eu entendo que tenha muita gente doente, mas me meteram aqui e me separaram da minha esposa é inaceitável, já estou sentado aqui há mais de três horas sem nenhuma novidade, O médico passou um jeito na marca da mordida e sumiu, ela dói e parece estar piorando, por favor entregue imediatamente esse bilhete ao seu supervisor, Dom Carter Acordei morrendo de fome, mas não consigo comer nem beber sem vomitar, Nem água fica, minha cabeça dói pra caralho, a gritaria do lado de fora também não ajuda, porque me trancaram aqui, alguém precisa aparecer, eu quero ver a Sasha, eu quero a minha esposa, socorro, não consigo nem pensar, mal escrever, não dá pra dormir, fome demais, fome, dor nos olhos, Sasha Ai, porra, no que foi que eu me metia? É que a Abby também ela é bem burra né cara, é ruim que eu ia vir aqui, mano sério, a mina tem duas horas de vida, se eu estou fazendo isso tudo que eu estou fazendo em duas horas eu sou o MacGyver no mínimo Puta que pariu família, vem, é isso aqui, trocar de munição, não vou com essa munição minha, já vamos preparado para o susto, porque eu vi o bicho passando aqui e na hora que eu abrir eu já sei que o brau, explicando outros, eu vou cinza Tô ouvindo vocês Vilho de mil putas Tem um vagabundo aqui do lado Note good Esse gorilão aí vai sair da parede Com certeza Não vai Tu vai sair da parede, não vai? Vai logo da parede Pra eu dar um picô Eu não sabia já que eu ia sair da parede Já arrombado Steven, eu não suporto mais Fazer isso Sei que só tenho que conduzir os testes E registrar os dados Mas eu não consigo suportar tantos suprimentos Eu acompanhei os soldados até a UTI Não era pra eu ir lá Eu vi no que os pacientes se transformaram Cada adulto e criança que trazem pra cá Com uma mordida ou um arranhão Vai perder a cabeça Mas nós metimos para todos eles Eu pedi pra ir pra casa E disseram que eu preciso continuar O papo furado de segurança é nacional Eles me ofereceram um escritório Pra dormir se eu quisesse Steven, você tem que me tirar daqui E eu vou ter um colapso mental Esse jogo aqui Ele é literalmente Ele é literalmente A A nossa pandemia, mano Eu acho que a gente vai todo mundo morrer nessa porra Sem brincadeira Tô começando a nem acreditar nisso Eu acho que esse jogo aqui É a nossa O que que é o desgraça? Onde é que tá esse gerador, hein? Pra eu abrir logo o demônio Ó, tem um capiroto aqui Deixa eu ver os fios Aqui, pra cá Daqui Quando eu abrir a eletricidade aqui Que abrir as portas O bagulho vai dar uma pegada De um jeito Mas eu vou matar todo mundo Porque, mano Essa é a É o hype Cadê? O gerador é aqui É que o jogo tá me oferecendo A opção de dar um upgrade Na minha arma Quando eu vim só buscar um kit médico Deus tenha piedade de nós E que o senhor esteja ao meu lado Apenas O gerador nem faz barulho Ano Dano Vamos lá. O gerador não faz barulho, é foda. Não quero nem pensar no que vai acontecer. Mano, aquele bicho que fez um barulho ali, deve ser tipo o demônio. Vou soltar o próprio satanás. Vamos lá. 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 Não foi tão punk assim. Vamos lá. 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 Se a Hebe matar esse bicho aqui, ela é a maior do mundo, né? Ah, já sei, já sei, já sei o que eu posso fazer. Ah, WTF, mano, eu tenho que correr, kaitar esse bicho, mano, eu sei que, mano, trocar de munição, mas como é que a troca de munição? Ah, eu tenho que correr, kaitar esse bicho, mano, eu tenho que correr, kaitar esse bicho, Caralho! Pois é! Nossa! Eu não posso morrer pra mim, mas eu não posso! Nossa! Eu não posso morrer pra mim, mas eu não posso! Nossa! Oh! Tá! Eu sei! Esse bicho aí tá no outro apegado! É amigo! Agora fui! Não parece uma boa ideia! Essa arma aqui! Porra! Porra! Acho que os dois vão acabar se dividindo em dois! Pode se foder! Pode se foder os dois! Pode se foder os dois! Pode se foder os dois! Ah! 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 Não chegueu no natão! Como é essa? Ah! Tá. Tá. Não, 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 não! Eu tomei uma e fui de caixa. Começa do inicio ou quando divide? Começa do inicio. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, mas foda? É sacanagem Como é que eu Só a Hebe mesmo vai enfrentar esse bicho aqui Porque nenhum dos outros personagens Tem tempo Pra usar medkit nessa velocidade Ah, doido Ah, separou em dois Três Olha o demônio Tem que ter um jeito de sair Guardando as granadas Não Não precisou de granada Pra que eu vou usar a granada Caralho, pegada Esse bicho aqui O pequeno tá por aí ainda Vou levar pro inferno Desgraçando Mano Olha que desgraçadinho Que desgraçadinho Primo rico Próximo Vai Tem muita cara de Os amiguinhos que gostam de sair da parede Gostei desse lugar aqui Pelo visto O único lugar que eu posso ir É pra onde o nosso As coleguinha foi Então No Guderino É pra matar aquele bicho ali É bala Puta que pariu Sério mesmo O único lugar que eu posso ir É aquele lugar onde ele foi Do meu telefone Mas o meu tá 27% também Vai Eu também vou acabar a bateria rápido Mas Tudo bem Problema seu Thanks Lá vou eu O bicho tá se antecipando Legal hein Ah Que que é isso aqui Cara Puta que pariu Nossa Eu vou tomar muito um susto Esperando já Eu vou até tirar o fone aqui Que o cara nem ouviu Que que é isso Que que é isso Da puta Puta Que que Caralho Que lugarzinho Desgraçado Imagina você tá numa situação Dessa aqui Na moral Que inferno do caralho Situação Desgraçada As vezes as pessoas esquecem Que The Last of Us É uma história apocalíptica Ué mas A situação que a gente tá vivendo agora Não é mais ou menos apocalíptica Ou você esqueceu disso Beleza Beleza Pronto Ninguém vai acreditar Ninguém vai acreditar nessa porra Vai mesmo Nem eu que acabei de executar essa façanha Eu tô acreditando direito No que nós conseguimos fazer aqui Quem dirá Se eu falar pra alguém Peraí E aí rapaziada Que veio Que veio do EXT LOL Como você tá fazendo meus amigos Tira o subload aí pros caras Vai lá rapaziada ZT Gamer É Que ânimo não Puta que pariu Que isso cara Sejam bem vindos aí Meu guerreiro Me desculpe Só estou cansado Nossa Isso é um desgraçado Fiz tudo isso pra te salvar Quase me mata É Só estou cansado Na quinta-feira Que porra é essa Que quinta-feira Tá gostando de jogar com a Abby Óbvio né A mina é uma bodybuilder Forte pra caralho Que foi que você fez? Nada Eu te falei pra ficar lá Não deu Seus amigos estão por toda parte Você pegou o negócio? Sim Agora é só a gente dar o fora daqui Aí As armas dela são melhores Mas é porque ela é mais forte também Não te deu raiva no começo com ela? Ah mano Sei lá Todo mundo é meio arrombado aqui É tipo A Ellie tá em busca de vingança pelo Joe E a Abby tá em busca de vingança pelo pai dela Aí ela mata o Joe E Tá um atrás Tipo assim Mano É só pra provar o ciclo sem fim Entendeu? Da vingança Que não tem Que não tem Sentido nenhum É um ciclo De 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 vingança Que não leva a nada Esse boys aí Que tu matou Não sei se tu pegou um papel Que explica Ele é o paciente zero Sério? Oi Ellie Como assim? O paciente zero É tipo o primeiro cara? Ele foi o primeiro contaminado Por isso que ele é tipo Giga desse jeito Ah eu não peguei esse papel Pronto Já pode ver ela se você quiser Por isso ele tá todo assim Tá no epicentro Ah entendi Foi aqui onde começou o bagulho então Fazer carinho no cachorro ajuda você a manter a sanidade Pirado São só crianças Speedrun? Não mano É porque esses lugares Esses hospitais escuros Me dá agonia Cosseira Medo O que aconteceu com a gente? Vai ver A gente parou de procurá-los Pode ser Vou dar uma olhada na garota Tá Já cortou o braço Coitado Tudo muito cheio de detalhe Perfeito Maninho Valeu Igor O que eu acho que você tava assistindo? Geralmente sábado ele faz Ele tava fazendo o que? Eu vi que ele tava jogando alguma coisa Não era mais cedo Voltamos para mais um flashback Ah mano Tira esse sub-mode aí rapidão Pra eu falar com os caras que vieram aí Os caras tá no sub-mode rapaziada Pra quem chegou aí É É porque tem muita gente que ficou dando spoiler do jogo E aí é meio foda Tá ligado Mas Tava assistindo o Cossiello Não dê spoiler rapaziada Não tomei bom à toa Ah é bem depois É o Alex Muito depois Isso aqui já é Sei lá Acordou do lado do Do marido da outra De novo Tá larica Tô no dia 3 Agora Não é óbvio Não é óbvio E agora A Hebe não é talarica A outra mina é talarica Ela pegou o maluco antes Deles namorarem A mina talaricou ela Ela só devoliu Tira trocado Não dói Oi Sou eu Olá O que tá fazendo Acordada Trocando O curativo Da Yara Mal dá pra crer Que ela já tá de pé Pois é As cicatrizes são fortes Por que tão discutindo Vai se poder Essa Mel tem uma puta cara De sapo Eu não gosto Essa mulher Felizmente eu já dei Uma facada na Goela dela Imaginei que você Já teria dissuadido Ele da ideia Na real Eu vou com eles Mas só se você A cara do Alanzoca Que isso cara A cara do Alanzoca Matou o bebê Se morreu a mãe É double kill Por que Por que eu sou um lixo De pessoa Meu Deus Já dava um socão Nessa barriga Você quer ajudar Essas crianças Saia da vida delas Enquanto ainda não Fodeu tudo Nossa Mereceu demais A facada na garganta Mereceu muito Mereceu muito Sério A Ellen nunca errou O que o bebê Tem a ver Porra Tô de sacanagem Né cara Não dá uma forma Pra dar socão Em grávida Tá maluco Já dá um socão Nessa criança Aí também Foda-se Tá mó triste Pega o marido dela Bonita camisa Você 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 tá bem Como tá o braço Tá bem Tive que Tive que amputar Tive que amputar Melhor do que hoje De manhã Já cresce De novo Um leve Eu aputei também Tive que cresceu No meio De um Apocalipse Zumbi Lagartixa Mano Nós podia Né Como é que Os caras Não desenvolveram Do jeito Do ser humano Ser igual A lagartixa Que tu corta o rabo E cresce É o fim Do hora de Mano Foi assim Que surgiu A mãozinha Da família Adams Rapaziada Quando cortaram O braço Dessa menina Aqui Tá vendo Que tá faltando Mano Não tá faltando Muito Assim Né E se você Dar uma olhada A mãozinha Da família Adams Ela começa Mais ou menos Aqui Assim Então foi Por aí Que a mão Deve estar Andando Sozinha A gente Achou Que ela Teve que Tirar Se você Olhar Ali A comparação Do braço Para o outro Que sua mãe Quem é A tua mãe Se a tua mãe For essa Porra Dessa velha Que tá Nas paredes Eu vou Ficar bolado Aí o cara Só tomou Um ban Ali Muito free Eu vi Mas ele Tomou Ban Muito Leve Pode vir Leve Moleque Fugiu Submode O cara Já tomou Timeout Já É Rapaziada Fora de caixa Caralho Caralho Eu tava odiando A Abby Mas não sei Se tem um lado Pra se ficar Não tem certo Nem errado Não tem mesmo Não tem certo Nem errado Cara Todo mundo Tipo assim Ela não vai te fazer mal A história Eu simpatizo Tanto com a Abby Quanto com a Ellie Tá ligado Só que Ambos os personagens Estão erradas E é um ciclo Saca É um ciclo Porque Se a Ellie Por si só Ela queria morrer Pra salvar a humanidade Mas o Joe Não deixou E aí a gente Entra no ponto de Se eu Fosse pai Eu entregaria Meu filho Não E aí por isso Que o Joe Não entregou a Ellie Porque Ela viu Tipo assim Ele Viu que tipo Mano Eu não vou entregar A pessoa que eu gosto Pra caralho Porque Ele meio que Usou a Ellie Né Se apegou a Ellie A ponto de considerar Ela como se ela fosse Uma filha Então Exatamente Exatamente O que o Gustavo Falou no chat Ele se apegou a Ellie Como se fosse a filha Que ele perdeu E aí ele não quis Entregar Ou deixar a Ellie Fazer o sacrifício Que ela queria fazer Pra Salvar a humanidade Porque ele Considerava ela Como uma segunda filha E aí ele não queria Perder uma segunda filha E aí Nisso Ele matou O pai da Abby Que era um dos médicos O único capaz De fazer a vacina E aí Fudeu pra caralho Porque Ela viu o pai morto Soube quem matou ele E viveu Em função do ódio Pra correr atrás De vingar No que ela vingou E matou o Joel A mina Que Não se sacrificou Correu atrás De vingança Então as duas Só tão cegas Atrás de vingança Tá todo mundo errado Não tem ninguém certo E a Ellie queria sim Tanto que tem uma cena Que ela chora Putaça Porque ele mentiu Pra ela E o Joel Só iniciou o ciclo Exatamente Tá todo mundo errado O Joel Foi egoísta A Ellie Não queria ser egoísta Mas Acabou Que Ele criou o ciclo É a mesma coisa Do Dark Lá velho É a mesma pegada Alguém Inicia o ciclo E aí Fudeu O Joel É culpado Por ter sentimentos É foda Se coloca no lugar dele Eu me entregaria Mas eu não sei se eu entregaria Meu filho também não E mesmo que não fosse meu filho Se fosse uma pessoa Que eu considero meu filho É foda É foda Irmão É foda Banhete Por spoiler de Dark Que spoiler de Dark Moleque Só falei que Alguém inicia o ciclo Porra é Eu não quero ficar brincando Contigo não Cara Dá licença aí Dog Então tá De novo Vamos lá Irmão Sabe voar Vamos ver Que eu posso isolar Esse brinquedo aqui Que eu não quero ficar Brincando com esse cachorro Meu cachorro Vai ficar com ciúme Porra Como é que eu isolo Esse brinquedo Busca ali em cima Então Jogo bem Feito da porra Viu mano Vai tomar no cú Quer tentar? Não parece uma boa ideia Eu não gosto Ele vai comer Eu tenho outro braço Aí Não Cara Não é que eu sou muito Do mal É que eu tenho um cachorro Tu acha que o miguelito Vai ficar calmo Vendo isso aqui Eu brincando Com outro cachorro Ele ali na sala Você acha que ele vai ficar feliz? Eu vou Próxima vez que eu for lá Ele vai me cheirar E vai sentir Que eu tava com outro cachorro Hashtag era fã Porque não é mais Porque eu não quis brincar Com o cachorro alheio Mano Eu vou isolar isso aqui Vamos ver se esse cachorro Sabe o ar Foda que o jogo é muito bem feito Mano Esse jogo que fosse da Riot Eu já tinha isolado Esse brinquedo Dentro da parede O cachorro já ia tá bugado Assim Tipo Na parede E trava a cena O cachorro ia tá Tipo Dentro do aquário Ali Dentro do oceano Travadaço Na parede Assim E acabou a cena Eu não consigo mais Sair daqui Não continua a história E acabou o jogo Tem que resetar A gravação Foda-se Len Por que ele tá fazendo isso? Fê Você acha Que ele Conseguiria convencer a sua mãe? Aí Os caras tão conversando E se dando spoiler Pelo que eu vi O que ele te contou Pouca coisa Eu ouvi gente do seu lado Chamando ele De Lily Por muito tempo Quanto Quantos por cento Eu tô do jogo Eu tô no dia 3 Já Da Abby Quando ele Me explicou Como se sentia por dentro Eu disse Eu disse que ele Não podia contar Pra ninguém Tô perto do final Já então Eu torci Pra ele esquecer aquilo Ele pareceu bem No começo Aí raspou a cabeça Que nem os homens Era suicídio 21 horas e 30 De jogo Como você sabe Foi aí que fugiram Primeiro eu gritei com ele Hum Patinei Que isso Violência familiar O que procurar coisa Pra animar ele Digo Raspar a cabeça Semana passada Ele recebeu a função Que teria na comunidade Queria ser soldado Como eu Mas resolveram Que ele ia ser a esposa De um dos anciãos É Tradição Patinho Ele ia ser a esposa O moleque é uma mina Por isso ele ficou careca Ele Olha só Ele Aqui é Seado E Aqui é Santa Bárbara E a nossa ilha Por isso chamaram ele Por aquele nome Pequeno demais Pra ver Mas fica aqui É Bem longe É Bom O Levi é um cara trans E a família não aceitava ele Por isso Bem Caralho Esse jogo É uma brisa Hein mano Tem que ter restado Alguma coisa por aqui Uma camisetinha Um souvenir Ah É uma camiseta De Saco De Batata Saco De peixe Nossa As camisetas São bem cansadas Nossa Essa aqui Do tubarão Eu ia gostar De ganhar Hein mano Mesmo com esse Lodo Ela é bem hype Olha isso Caralho Na moral Essa camiseta Do tubarão É bem hype Essa loja aqui É muita Loja de surfista Vem de Que um ciclone Os negócios Mais Ó A da baleia Também achei hype Ciclone Quicksilver Que fofo Para de mexer Mexe um pouquinho Mais Ah hype 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 Leôncio Não Continua olhando Moleque Esse aqui É o melhor presente What the fuck Mano Ela não vai dar O Leôncio De Mano Eu daria Facilmente Esse Leôncio Para o moleque Para a mina Não É o moleque Ou a mina Calma É o moleque É Chaveiro Chaveiro de Ogo De que? Bolinha de Gurfe Eu fui lá no episódio Bolinha de Gurfe Quebrei Foi tudo Agora Meu Deus Que cara bobo Nossa Caralho Que cara bobo Que cara bobo Na moral Vai tomar Eu abri Essa bosta Não tinha nada Mano Difícil Caralho Tá vendo Que que Mano Eu não gosto De comprar Nada Para os Outros E nem De dar Presente Para os Outros Tá vendo É muito Difícil Até No jogo Moleque Eu estou Procurando Desgraça De um Presente No meio De um Apocalipse Caralho Mano Dá A merda De um Tubarão De pelúcia Tá ótimo Ela é mesmo Eu acho A Abby Uma boa Pessoa Você é uma Boa Pessoa Abby Ó O bagulho é o Seguinte Os Únicos Erros Da Abby Foi Ela correu Atrás De vingança Mas até A Yael Também E Ela Foi Meio Talarica Deu Para um Cara Que Estava Grávida Mas Aí Não é Responsabilidade Dela Se O Cara Quis Comer A mina Sendo Sendo Logo E Logo Nunca Errou E se Errou Foi Tentando Acertar Lébis Lébis Dá pra parar De roubar As minhas Coisas Por favor Foi mal Não sabia Que você era Dona Do aquário Inteiro Pois é Meu aquário Minhas Coisas Tô zoando Você Pode pegar O que Quiser Você Não Você Viu O Lébis Vi Lébis Eu Posso Falar Com Você Eu Já Vou Tá Bom Posso Falar Com Você Lá Vem Ela Não Entendeu Que Era Piada Sou Péssimo Com Crianças É Mas elas Gostam Bastante De você Então Você Vai Pra Santa Bárbara Né Não Posso Por Que Você Sabe O Por Que A 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 Lu Não Podo Tarde Demais Não 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 É Tarde Eu Sei Eu Sei Que Tá Tudo Uma Mas dá Pra Escolher Ser Feliz A A gente pode ser feliz Cara, esse, mano, esse cara aí O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela Tá indo atrás de quem? Da mãe dele Ela vai matar ele, Abby O barco tá pronto? Ainda não De quanto tempo precisa? Umas horas Bosta A gente alcança ele A gente pega um barco na marina Ei, ela fez uma cirurgia Eu tô bem De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto Owen Elas vão pra aquela porra de ilha Exato Eu não vou deixar ela ir sozinha Moleque, esse cara Ele é o mais errado Mano, esse cara é o mais aralhado, moleque Tu tá com a tua mulher grávida Tu já traiu ela Tu ainda quer deixar a mulher grávida Ué, que ele é o mais errado Ele, meu Mano, esse personagem aqui, moleque Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você se identifica Um pingo com esse personagem Busque tratamento Busque ajuda Digite no Google Psicólogos Próximos de você Apenas Psiquiatras Que remédios Mano, diagnóstico Pessoa que se identifica com o Owen É só chutar ela Aí ela não vai tá mais grávida Não, cara Daqui a pouco a gente vai resolver o problema Ele vai pagar pelos pecados No quinto dos infernos E essa mina também Ela já vai de caixa Triple kill daqui a pouco Ah, mas vai Eu posso ajudar É, ficando aqui E consertando a porra do barco Foca nas suas prioridades Yara, bora A prioridade dele é seguir você Dá um, mano Dá-lhe um, dá-lhe E deixar grávida E se fuder Que prioridade que esse cara tem, velho Tem prioridade nenhuma Esse maluco é o mais errado Ai, meu Deus Ali é a Marina Como você tá? Eu tô bem Tá Enquanto isso A Ellie fazendo história Vamos lá, vamos A gente saiu E a Ellie tá como? Dando no meio Invadindo Facada na grávida Matando tudo Botando o Owen Para o inferno Nossa Meu Deus Quase Cai Nossa senhora Que porra é essa? Se eu pular na água Eu morro Pra onde Eu tenho que ir Deixa eu pensar Tá difícil Meu cérebro vai fritar Venha Venha Ah, mano Eu tenho que levar uma mina Que não tem um braço agora Que porra é essa, irmão? Toda hora Eu tenho que vir com alguém E a mina acabou de Eu frutar o braço ainda Tipo, ela vai tá Full useless Não, tadinha Que ela perdeu o braço Tá ligado? Eu já tive que salvar ela Aí tirar no braço dela E agora Eu tenho que Tipo, mano Ficar dando uma moral ainda Mano, é pegado Todos os personagens do jogo São babá de alguma criança Ela salvou você? Tem um cu, moleque Eu que dei pezinho Pra ela sair fora Se eu tivesse Eles tiveram que me salvar Depois de eu dar pé Pros dois Tá Se eu tivesse pedido Um a mão dessa mina E as duas do moleque E tivesse dado pé Foda-se Eles iam ser comidos Pelos zumbis Foda-se Ué? Tô errado? Acha que o leve Pode acabar mudando de ideia? Não Ela me deu uma mãozinha Não Às vezes você tem que valorizar A única mãozinha Porque às vezes É a única que a pessoa tem pra dar Ela não sabia ainda Mas Queria Coitado, mano Que pesado isso Vou parar com essa porra Tá mandando As pessoas dando a mão E a gente quer o braço Olha isso Não Vocês são os verme Sério Vocês são os verme Para com essa porra Desce aqui Eu só vim explorar aqui Viu Madame Calma Aqui tá fechado? Tá fechado essa porta Sempre tá fechado essa porra Cadê? Onde é que era a porta? Não Tinha uma porta Não 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 Tô fumando pedra? Será? Tô Sei lá Todas Tirei que tinha uma porta ali Não é o trem Ah Tá Eu preciso descer Agora a mina vai ter que nadar Como nada Tenta manter o braço seco Vai manter o braço seco Relaxa Pegar aqui o meu Nada ali dentro Nada aqui Ah Eu vou subir aqui Ah Então Eu vou subir aqui Subir aqui Não Não dá pra subir aqui Né? Ah 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 Mano, eu achei que... Cadê a mina? Caralho, a mina achou um caminho. Que hype, moleque. Se ela achou o lugar, mas... Parabéns para ela, fez uma boa. Cuidado aí para não... Mano, acabar de arrancar um pedaço da mina. Tem uma passagem, então. Anda. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Os barfos estão ali do outro lado. É só a gente subir até a estrada e dar a volta. Tá, vamos lá. Viado. Mulher é uma... besta enjaulada. A Ebi é brava. Sério mesmo. Pior aqui, mano. No início, eu vou mentir não. Eu aqui, eu puto com ela, mas hoje eu entendo que ela... Ela teve os motivos dela para... Tá ligado? Fazer tudo que ela fez, então. Eu sei lá. Eu acho que... Eu passo o plano para ela, na real. Hoje em dia. Eu acho que ela não está errada. Ela... Ela, na real, talvez seja uma das menos erradas. Porque, na real... Ela não tem culpa. Que que é isso? Jello... 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 Vicky, toma cuidado. Meu barco levou duas... Levou bala duas vezes hoje. Eu sugiro o mar para mar aberto com a... Traineira. O mar é agitado e você vai vomitar o seu almoço todo. Mas é melhor do que levar um tiro de cicatriz. A gente devia estar lutando para recuperar o viveiro. Ir tão longe do território de cicatriz é pedir para dar medo. Onde que o Isaac... Tá com a cabeça? Depois que essa história acabar, talvez a gente possa pedir para trocar de posto. Eu passaria a vida plantando batata para nunca mais correr o risco de passar por isso de novo. Então, cuidado, por favor. Te vejo em casa. Quente. Que cara quente. Que cara quente. É o famoso quente. Ah, vou usar esse kit aqui. E... Pegar um novo. Ficar com o HP à toa. Aham. Dá para passar aqui? Não, né? Beleza. Já vim aqui. Já abriu a agulha. Agora o único caminho possível é subir aqui. Puxa. Eu pego um barco e busco você aqui. Não, eu ajudo. Agora não. Deixa comigo, tá? Tá bom. Não sei. Vou jogar mais um pouco. Acho que foi. Agora o bagulho vai ficar pegado. Vamos ver se eu passo essa parte aqui. Eu já estou, tipo, bem encaminhado para jogar mais algumas horas e terminar o jogo. Tá ligado? E aí... Se para amanhã eu termino, talvez? Não sei o que vocês acham. Bom que a gente não dorme muito tarde todo mundo. Não, não. 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 A família é mais que manda no mundo. Esse sniper é do caralho. O que você está fazendo aqui? Os barcos. Era para a gente atacar a ilha hoje. Aí esse pendejo apareceu. Mandei um cara pedir ajuda. Deve ter um reforço chegando. Deve ter. Preciso de um desses barcos. Agora. Por quê? Me pergunta depois. Então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara. Vamos nessa. Não levanta. Ele matou o meu pessoal todo. Não esquenta. A gente pega ele. Au! Que porra me deu na cabeça? Avançando! 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 Que porra! Que porra! Avançando! Iro! Avançando! O que que é isso? Não é nada Isso é... não o tiro desse bicho? Temos que ir Esse NPC é filha da puta Au Caralho Isso é louco, pegada em isso aqui Hey, aqui Caralho Caralho Au Desgraçado Caralho Caralho Vamos entrar naquela garagem Bora usar isso de cobertura. Tô logo atrás de você. Vai! O carrinho tá se desfazendo! A gente tem que ir! Vai! Vai! Ele é bom. Não me diga. Bebeu a mocheira atrás dos entroscos. Como o senhor tá rolando? Ele tá rolando agora. Fallen voltou pro BR. É, pelo visto sim. Vamos aí. Alguma coisa? Manny. Manny. Tá atraindo eles pra gente. Prepara. Abby! Ei! Que que é isso aí? Que que é isso aí? Né! 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 Cara! Vai! 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 Vou subir pra foto! Cala, bitch! Olha esse bicho, esse filha da puta de sniper ai o cara é brabo hein mano Vai ter arma no cu o cara Cuidado Pelo céu, pegou uma granada pro próprio pé Mano, caralho velho Ai eu tentei dar uma tabelada ali cara Nossa, pegada Não vou nem mentir que eu acho que eu tô pensando seriamente em tancar esse tiro Mano, o loading desse jogo não tá demorando muito Em alguns momentos Olha isso, é normal isso Agora Eu apertei um botão aqui Fudeu, ele começou de novo Isso! Ainda bem que eu upei aquele bagulho do ímpeto Indo agora! Própico! Vamos! Ai, que desgraça! Ai, que eu te cubro Como é que eu passo aqui? Calma ai Vamos abrir para o mano que for Para onde ele foi? Não pode ter ido longe Mano, eu não, tipo assim Eu jogo aqui Jogando ele um pouco eu aprendi que A boa é sempre que você Para baixo! Merda! Vamos ver quem é o melhor sniper Nossa, você com certeza é meu amigo Que que é isso? Que cara bom Nossa, que cara bom Vai, 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 vai! Bota pressão! Caralho, cuidado! Te pegamos, pendejo! Nossa, não tem... Não trocar tiro com esse NPC não, né? Vou correr atrás dele até acabar as balas e foda-se. Ali! Ali! Porra! Ele tá encurralado! Vai ter deixado uma granada aqui. Vai esperar a gente, por aqui. Tá bom. Ele vai tomar um tiro, quer ver? Bora! Vai, tá bom. Ah... tá há milhares, moleque. Tchau, tchau. Pra onde será que ele foi? Ele tá me esperando aqui fora também? Vambora. O que eu fiz isso? Caralho, a mina... Você tá bem? Sim. Eddie? Estou. E você? Também. Vai tomar um tiro, mano. Tira a cara daí, velho. Quem é ele? Merda. Deixa pra cá. Vamos pegar o leve e voltar pra pára. Vem. Bora pegar o barco. É o Tommy? Mano. Eu não sabia que era o Tommy. Eu nem tinha visto. Moleque, foi tanta ação que eu nem me liguei que era o Tommy, moleque. Eu não sabia que era o Tommy. Eu estava em choque para a cena do tiro. Nossa senhora. Que doido. Mano, agora eu entendi que o Sniper era o cara mais quente. E que tinha bala infinita também, né? Porque tinha que ser um NPC que tinha que ficar vivo. Vem. Cadê todo mundo? Tem guarda. Eles não usam essa parte da ilha. Olha, é o barco do Lab. A gente tem que alcançar ele. Sabe pra onde ele tá indo? Pra nossa casa. É onde tá a nossa mansa. Se for parar, é uma boa hora. É uma boa hora pra parar agora? Cara, eu preciso dormir, porra. São duas horas da manhã. Daqui a pouco engata muito. Eu sei que tá massa, mas amanhã a gente continua então. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto